Amizade é tudo, essa é pros amigos Um sentimento natural que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar A amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão O maior valor não há É feito em trocação Um sentimento natural que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é tudo, a caminhada é tudo, a caminhada é igual Nada vai nos separar Nada vai nos separar A amizade é tudo, a caminhada é tudo, a caminhada é igual A amizade é tudo, a caminhada é igual É se dar sem esperar Nada em trocação Nada em trocação Na amizade é igual Antes se dar semConnell Na amizade é tudo, eu ganhada é igual всех north camp Stars b